E para oferecer ao turista uma fonte de consulta digital de serviços, uma campanha quer incentivar os empresários brasileiros a aderir ou renovar as informações no Cadastur. Quem explica pra gente como isso vai acontecer é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. O Cadastur é um cadastro oficial e obrigatório que reúne empresas turísticas regularizadas no mercado e que estão em dia com as obrigações legais. Ele é uma ferramenta que pode auxiliar aqueles que costumam usar a internet para planejar viagens de passeio ou de negócios. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Jair Galvão Freire Neto, que é coordenador geral de serviços turísticos do Ministério do Turismo. Coordenador, de que forma essa ferramenta, de que forma esse cadastro pode auxiliar no planejamento de uma viagem? Pode auxiliar o turista no planejamento de uma viagem? Boa noite. Boa noite Ricardo, boa noite a todos que nos ouvem. Na verdade o cadastro serve justamente como uma ferramenta, especificamente ao turista, de planejamento em suas viagens, uma vez que ele atesta que os empreendimentos neles inseridos estão legalmente constituídos em pleno funcionamento de suas atividades. Então, ele é um portal, ele é gerido especificamente por um portal na internet, onde tanto os prestadores quanto os clientes, os turistas no caso, podem ter acesso a informações das empresas que estão nele. Que tipo de informações, por exemplo, estão disponíveis? Olha, tanto o CNPJ como o nome fantasia, dados, endereço, telefone, todas as informações constam no portal. Então, obviamente, espera-se que os turistas, na hora de escolherem os seus destinos, na hora de escolherem os seus prestadores de serviços turísticos e empresas, eles privilegiem empresas que estão regularmente constituídas. Para os empresários, qual é a vantagem de se inscrever no cadastro? Há um pacote, na verdade, de benefícios, né? O cadastro, ele não é pago, ele é um cadastro gratuito. E, além da visibilidade no próprio portal do Cadastro, outras ferramentas de comunicação com os turistas, né? Com os turistas, elas constam no site do Ministério do Turismo. Então, além desses benefícios de visibilidade, você tem a linha de crédito do governo federal especiais para esses prestadores, você tem a oportunidade de qualificação profissional aos prestadores de serviços turísticos e aos seus empregados, aos seus funcionários. E você tem benefícios, no caso do meio de hospedagem, por exemplo, a acesso à classificação hoteleira, que são as estrelas dos hotéis que nós voltamos a regulamentar, né? Assim como outras ferramentas no Sistema Nacional de Registro de Hóspedes a ser implantado a partir de novembro, entre outras questões. Então, só há realmente benefícios aos prestadores de serviços que venham a se cadastrar. E essa é a atuação do Ministério nesse momento. Também agradeço, então, ao Coordenador-Geral de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. E o site do Cadastur, para quem quiser ou planejar uma viagem ou para o empresário que quiser se cadastrar, é www.cadastur.turismo.gov.br.